E agora a Arizona pode reduzir a vantagem de Carolina, o jogo ficou insano nos últimos minutos, hein? Tem tempo no pocket, o Carson Palmer, e o interceptação! Inacreditável com o Coleman! Você tem mais de 50 segundos, dá tempo de fazer várias jogadas, você tá na linha de 30 jardas, 25 jardas, pra que forçar essa bola na secundária? Tinham três jogadores ali, dois dentro da Indy Zone, mais um aqui fora chegando, O Kurt Coleman é um jogador que, se você tem o mínimo de estudo sobre o que ele fez na temporada, você não lança essa bola!